Tá fugindo de quê, Bugumil? Ah, não, de nada, porque eu tava apertado pra fazer um xixi. Ah, aliás, a vontade voltou, eu vou fazer... Para de agir que não é uma criança e vem comigo! Ah, não, se for de volta pra aquele multidão, eu tô fora. Você sabe quantos caras dariam tudo pra estar no teu lugar? Que lugar? Namorando uma menina linda como você? Não, Bugumil, se liga, você é uma celebridade. Tem uma legião de fãs, é admirado. O que mais você pode querer? Ficar quietinho com você no meu canto. E as suas fãs, você não pensa nelas? Ai, Flavinho, eu não conseguia entender por que você gosta tanto de mim cercado por mulheres. Ah, você não tem ciúmes, não? De jeito nenhum! Quanto mais famoso você for, mais eu vou ficar afim de você. Ai, mas eu não sei como é que eu fiquei famoso, eu fiz nada pra isso. Como é que eu vou ficar mais famoso? Ah, eu não sou cantor, eu não sou ator de novela, eu não sei fazer nada. Então aprende, desenvolve algum talento artístico. Ai você vai ficar mais conhecido, vai ter um mundo aos seus pés. E uma namorada, cada vez mais enlouquecida de paixão. Juliana! Ai, Jaci, mas que susto, você é jeito de entrar na minha sala? Ai, desculpa, da próxima vez eu bato antes de entrar. E evito o flagrante da novela apaixonada. Ai, nem fala que eu tô me sentindo ridícula por causa disso. E eu já te dei minha opinião sobre isso. Você já não é mais a mesma depois dessa situação toda, Juliana. Vai fazer o quê? Vai lá, é seguir adiante. Não é tão simples assim. É simples, sim. Bruno ama Juliana, Juliana ama Bruno. Os dois vão enfrentar dificuldades, sim. Mas qual o problema? Podem ser felizes pra sempre. É só você querer. Querer, eu quero. Só que eu não tenho coragem. Deixa de história, mulher. Você não deve nada pra ninguém. Juliana, corre atrás da sua felicidade antes que seja tarde. Quer saber? Tô morrendo de medo. Mas eu vou. Seja o que Deus quiser. É assim que se fala. E vai logo antes que o Bruno vá embora. Anda. Boa sorte. Eu não sei se você se lembra disso, mas eu tinha que te mostrar. Onde é que você arrumou isso, Veridiana? O Caio tinha pedido pra eu jogar no lixo. Na época até rasguei, mas... Sei lá. Resolvi guardar uns pedaços. Foi por causa dessas fotos que eu briguei com a Marina no carnaval, Veridiana. Vica. Você não tá metida nisso não, né? Não, não. Claro que não. Foi tudo ideia do Caio. É, mas eu não posso mentir pra você que eu sabia disso. E agora que ele tá namorando a Marina, eu achei melhor você também saber. Gente, a Marina sempre deixou bem claro que não sabia do que eu tava falando. É, o Caio armou pra vocês dois se separarem. E como eu prometi pra você que eu ia ser verdadeira, era só isso que faltava pra fechar o pacote. Bom, agora você vê o que faz com essas informações. Oi, Bruno. Eu posso conversar com você um instante? Claro. Só tô arrumando meu teclado aqui que eu vou... Vou levar ele pra viagem também. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre meu teclado? Não, sobre a viagem. Eu queria saber se... Se... Se o quê? Se existe alguma coisa que eu possa fazer pra você mudar de ideia e desistir de ir embora. Claro que tem, Juliana. Você sabe muito bem o que que é. Olha nos meus olhos. Diz que me ama, pelo menos que gosta de mim. Eu desisto dessa viagem. E aí, qual vai ser? Mariana. A gente precisa te mostrar uma coisa. O que que é isso? Que loucura é essa, gente? O que que significa isso? Então, Marina. Isso são mais fotos que o Caio tirou no carnaval. Foi por causa disso que a gente brigou. Você ficou com raiva porque eu disse que vocês dormiram juntos. Como é que o Caio pode ter tirado essas fotos, Luciano? Ele arrumou pra cima de você, Marina. Enquanto você dormir, ele clicou. Não, não acredito que o Caio foi capaz de fazer uma maldade dessa. E aí, o que que você vai fazer agora? O que que eu vou fazer? Eu vou acabar com a raça do Caio.